Já não tenho o que temer, já não há coisas que me assustem Não me dá medo ontem, nem tampouco o meu olhar Quer ver o que há de vir, nem saber aonde ir Pelo amanhã E o que possa passar, se das preocupações eu não posso me encarregar Se não tenho mais razões, ou se vou me machucar Deus me diz a que esperar, sob o teu manto Sob o teu manto, as tempestades que me açoitem contra o vento Em escravidão amarrada pelo tempo Eu tenho tudo, eu tenho a ti Sob o teu manto, cheio de estrelas que iluminarão a noite Não há juízo, fariseus ou rechames Pois sou teu filho, cuida de mim Já não tenho o que temer És a mãe, és rainha e a mais santa mulher És rosa imaculada, és todo o meu querer Meu sussurro e meu pranto, minhas palavras e meu canto Sob o teu manto, as tempestades que me açoitem contra o vento Nem escravidão amarrada pelo tempo Eu tenho tudo, eu tenho a ti Sob o teu manto, cheio de estrelas que iluminarão a noite Não há juízo, fariseus ou rechames Pois sou teu filho, cuida de mim Já não tenho o que temer Não há juízo, fariseus ou rechames Não há juízo, fariseus ou rechames